Música Olha eu de volta aí, olha eu de volta Ô Lohane, vem pra cá menina Pega o microfone aí, pega o microfone aí Já vem, já vem, qualquer um dos dois Qualquer outro, deixa pro maridão Vem pra cá mulher, vem desse lado aqui Opa, olha o tetão lá Ô Lohane, Lohane, eu falo que eu sou pequenininho Menor que eu, é anão É nada Olha o maridão, pega o microfone Aí, 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 isso aí E daí Manoel Rapaz, que maravilha, tá aqui, né Vamos cantar, porque hoje eu não posso perder muito tempo não Tá na agulha, Lohane, Manoel Simbora, vamos cantar Lohane, Manoel, cantando com a gente Lohane, Manoel Tava para mim, eu sei que mereci Foi exato e bastante egoísta Não soube dar valor Para o meu grande amor Para o meu grande amor Joguei o lixo, a razão da minha vida Por isso dói, dói demais Como dói, meu Deus do céu Meu Deus do céu, como estou arrependido Por isso dói, dói demais Como dói, perdi a paisagem igual a um bandido Aí, Lohane, Manoel Da Barão TV Amaz, pra você Fez por merecer Fez por merecer Agora chora por aí arrependido Nunca me deu valor Trocou um grande amor Por uma noite no hotel com a bandida Agora dói, dói demais Como dói Levou-me à paz e arruinou as nossas vidas Agora dói, dói demais Como dói Te amava tanto e agora estou arrependida Eu sei que dói, dói demais Como dói Levou-me à paz e arruinou as nossas vidas Eu sei que dói, dói demais Como dói Te amava tanto e agora estou arrependida Como dói Eu sei que dói, dói demais 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 Eu sei que dói demais A mesma música Eita, cadê? Ha, ha Não é não, cadê? 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 Tá errado aí, ó Número um Cadê a número um? Manoel É a um, é a um É a um, é a um Então tá repetindo a língua? Volta, bate, bate A baia é a número um Então a um Então a um era aquela, agora a seis É que tá errado aqui, ó Manoel É a Flávia e quem? Manoel Alô, minha Paraíba Torino vai Toda Paraíba Nordeste brasileiro Vamos estar aí Vou partir Nesta madrugada Não quero mais nada Falar seu Você foi infiel Socorro de mim Nosso amor Vou por um fim Não cumpri, você prometeu Você machucou Meu coração Mais uma desilusão Rapariguento 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 Você Rapariguento 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 Aquela garota Que você viu comigo É irmã Do meu melhor amigo É adolescente É muito novinha Cada semana passada É irmã da minha cunhada Como se fosse parente minha Mentiroso, sem vergonha É safado, vai sofrer dobrado O que é? Rapariguento, rapariguento Rapariguento, rapariguento Você é rapariguento Rapariguento, rapariguento Rapariguento, você é rapariguento Aquela garota que você viu comigo É irmã do meu melhor amigo É adolescente, é muito novinha Até semana passada É irmã da minha cunhada Como se fosse parente minha Mentiroso, sem vergonha É safado, vai sofrer dobrado Porque é, rapariguento Rapariguento, rapariguento Rapariguento Você é rapariguento Raparigueto, 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 você é raparigueto. Cara, raparigueto, hein? Raparigueto, 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 dá mais som no azul, por favor, mais som no microfone azul. Vai lá. Se você falar isso aí, eu vou ficar sem mulher. É mesmo? Escuta. Ele conseguiu ganhar você porque ele é rapariguento ou porque ele é muito quieto? Não, ele conseguiu porque ele é muito quieto. Agora o rapariguento fica depois. Ele ficou depois? É, depois. Ele ficou assanhado depois? Depois. Você viu, né? Tá ouvindo, né? É, depois. Então foi você que fez ele ficar... Eu que fiz ele ficar assanhado. Telefone pra contato que hoje eu não tenho muito tempo. Telefone pra contato. 971-982244. Vamos revidir. 971-982244. E não esquecendo do nosso colega, né? E não esquecendo aí dos nossos amigos, né? Nossos compositores. Aí, Josafá Gomes. Josafá Gomes. Nosso amigo, parceiro do rapariguento. E é isso. Quem escreveu essa música? Você? Ele? É. Você que escreveu? É, Manuel. Só pra provar que era rapariguento. É, uma versão do Manuel e do nosso amigo. Nosso amigo, junto com o nosso amigo, participação, né? É, do Zé Boi. Zé Boi? Isso. Zé Boi. É. Ó o nome do cara. Cadê? Cadê o barulho da boiada aí? E tem a participação de Josafá na... Ah, Josafá do Passatempo. Passatempo, né? Josafá do Passatempo. Lembrando dele. Lourinho Lováez que eu... Lourinho Lováez que tá trabalhando com a gente, né? Lá no Nordeste. Isso, Nordeste. Conhecido muito lá no Nordeste, pelas bandas de porró, sertanejo. Olha, ó. Olha aí. Tá ouvindo, né? Ó. Olha, olha, olha. Isso. E agradecendo, né? Sempre por estar aqui, né? A oportunidade que... É, agradecendo a oportunidade. Aqui é a nossa casa. Aqui é nossa. É. Agradecendo o convite, né? Isso. Agradecendo a oportunidade que você dá pra gente tá aí fazendo, demonstrando o nosso trabalho pra todo o Brasil. Mas vocês merecem. Ó, a gente brinca muito, gente. É um casal fora do comum. Vem pra cá. Não existe ciumeira, não tem frescura. Não. Isso é legal. Nós é do público. Somos do povo. Tem tanta gente, aquela frescura. Escondem a mulher, quase escondem a mulher dentro da calça. Que isso. Quando a gente chega na Amaral aqui, a gente tá em casa, né? Tô em casa. Aqui é a nossa casa. Graças a Deus. Tô em casa. Gente, olha, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pro casal, tá? E olha, a gente vai continuar com o programa aqui, acho que talvez domingo sim, domingo não, vai, 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 vai ficar deira. Sim. Ou nesse horário, ou das 3h às 5h. Eu não sei se é da 1h às 3h, ou das 3h às 5h, uma semana acima, não. Se Deus quiser, ele vai querer, né? Vai, vai. E nós vamos estar aqui, né? Vamos estar juntos. Obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigada. Agradecida, agradecida, tá? Muito obrigado. Muito carinho. Tudo de bom pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Dá esse microfone pra quê? O Ferreirinha ali, ó. Dá um microfone pro Ferreirinha lá. Ferreirinha, vem pra cá, ó. Ô bicho, vem pra cá, Ferreirinha. Ferreirinha. Eita, menino, estou chegando, viu? Eita, que balança. Vem pro lado de cá. Pode passar pela minha frente. Pode passar. Sem problema nenhum. E daí, Ferreirinha, alguma novidade boa? Rapaz, graças a Deus, tem umas coisinhas boas aí. Eu vou precisar de você depois, viu? Vou lá. Vou vim aqui pra nós trocar umas ideias. Tá bom. Vamos lá fazer uns trabalhos particulares. Tá na agulha aí? Tudo ok? Vamos lá, Ferreirinha! Vamos lá! Simbora! E daqui a pouquinho a Índia, daqui a pouquinho a Índia, hein? A mais nova emoção do Brasil. Brasil! Go! 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 A emoção do Brasil Brasil Aquele pequeno amor É um amor me de pequeno Me leva amor, me leva Me leva amor comigo Aquele pequeno amor É um amor me de pequeno Me leva amor, me leva Me leva amor comigo Eu me levo, amor, comigo Eu me levo, amor, comigo Você era pequenininha, eu queria te amar Você sempre deveria, diz queijo, deixa pra lá Oh, 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 diz queijo, deixa pra lá Oh, 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 diz queijo, deixa pra lá Ferreirinha do forró, a mais nova emoção do Brasil Brasil! Nós dois só nunca aceitam E tivemos um final feliz Hoje nós estamos juntos Vivendo onde você quis Oh, 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 oh Vivendo onde você quis Oh, 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 oh Vivendo onde você quis Nós dois só nunca aceitam E tivemos um final feliz Hoje nós estamos juntos Vivendo onde você quis Oh, 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 oh Vivendo onde você quis 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 Aê, simbora! A lá, Ferreirinha! Ferreirinha do forró A mais nova emoção do Brasil Brasil! Você não imagina, amor Como eu te amo Ai, amor Aprenda a gostar de mim Quem não imagina, amor Como eu te quero Ai, amor Não me faça sofrer Não me faça sofrer Esqueça a nossa briga E vamos nos amar Promessa, amor Que não vou mais errar Que eu só vou fazer Amor contigo Esqueça a nossa briga E vamos nos amar Promessa, amor Que não vou mais errar Que eu só vou fazer Amor contigo Ferreirinha do forró A mais nova emoção do Brasil Brasil! 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 Esqueça nossas brincas e vamos nos amar Prometa amor que não vou mais errar Que eu só vou fazer amor contigo Esqueça nossas brincas e vamos nos amar Prometa amor que não vou mais errar Que eu só vou fazer amor contigo Esqueça nossas brincas e vamos nos amar Prometa amor que não vou mais errar Que eu só vou fazer amor contigo Esqueça nossas brincas e vamos nos amar Prometa amor que não vou mais errar Que eu só vou fazer amor contigo Obrigado, obrigado vovô Obrigado a todos que estão presentes Um abraço para a nossa amiga Liga restaurante A todos que estão com eles do mundo Luciana da Itália A todos Aê Telefone para contato Eu não posso enrolar hoje Hoje eu não posso mais enrolar Estou atrasado Não, telefone para contato Fala aí Opa, é nove Onze, nove, quatro Quatro, oito, dezessete Quatro, sete Nove, quatro Repita Quatro, oito Dezessete Quatro, oito, dezessete Quatro, sete Nove, quatro Quatro, sete, nove, quatro Beleza É isso aí Muito obrigado Fica com Deus Obrigado por cima Hoje não deu para brincar muito não A hora está apertada A hora está apertada Vem para cá índia Vem para cá menina Vem para cá menina Olha o meu amor chegando aqui Vem cá meu De lado de cá Oi vovô Que prazer Só que eu não estou de índia hoje Eu falo que eu sou pequenininho Não é? Sim E menor que eu é o que? Ah não Mas eu não sou não Eu sou é muito grande Vamos cantar Simbora, simbora, simbora Maestro Vem cá meu Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Pouca e baião Pra ver no fim de tudo o que te dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, 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 amar O que entra em frente da vida O que entra em frente não sai E o que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo que espendeia Vem cá meu nego Eu te canto Tu me faz Vem cá, meu nego Vem cá, meu nego Vem cá, meu nego Cadeguinho, vem Vem me fazer um chameguinho Vem cá, meu nego Vem me fazer chameguinho Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar força e baião Pra ver no fim de tudo o que te dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra no vento e não sai E o que bola e remexe É o sangue que salta da veia É o fogo de amor que encendeu Vem cá, meu nego Ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, 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 bem mais Vem cá, meu nego Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu nego Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, denguinho, vem Ai, ai, ai E bora, maestro! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso linho Dizemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suadinho de prazer Amor Me usa, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me usa 2 Acenda essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso linho Que se mui na sua araquê Nosso corpo do ladinho Suadinho de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer Essa é tua mulher, amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher, amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer O que é ser tua mulher? É baixinho Aguenta coração Gente, olha Hoje não dá mais pra bater papo Que já vai começar o programa do Sim, sim, sim Então não dá, né? Olha o papai noel lá Gente, beijo pra todos que estavam aí assistindo o programa Amaral TV Obrigado, viu? Obrigado você, vovô Telefone pra contato, menina É 98195 5592 Índia Índia Josi Campos A cantora Josi Campos Ou Índia Raio do Sol O seu prazer é ser o quê? É ser tua mulher Gente, tchau, tchau, tchau Relaxa, vovô Tchau, 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 gente Tchau Tchau Tchau